Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu tô bom, hein? Vim aqui pra fazenda, né? Hoje, hoje eu praticamente não fiz quase nada Tô aqui, a máquina tá ali, ó E essa pessoa que vos fala aqui, Dinho Silva Pesado, seja todos bem-vindos para mais um vídeo No último vídeo eu esqueci de fazer a chamada Galera, me siga no Instagram, arroba Dinho Silva Pesados Vamos movimentar lá também, vamos fazer crescer lá o Instagram Como o nosso canal é aqui, né? Nós temos mais de 118 mil seguidores aqui no Instagram Nós estamos chegando nos 3 mil Seja todos bem-vindos, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, tô aqui na fazenda Hoje é fim de tarde, já é 5h30 Horário do Mato Grosso, que aqui eu estou no município de Juara Vim atender um... Coloquei minha redinha agora de tardezinha ali Hoje eu quase não fiz nada Amanhã vamos pegar de madrugada, hein? Amanhã cedo Aí, ó Vou organizar aqui Tô organizando aqui o meu... O meu procedimento ali Vou mostrar pra vocês Ferramenta, depósito de sal Alojamento da galera, lá tá cheio Alojamento ali também Ali é a cozinha É uma pá carregadeira da fazenda Uma F W20F E aqui é o seguinte Sai daí, cachorro Sai de cima do meu plástico Sai daqui Cachorro, tá brincando com o meu plástico Olha aqui, galera, ó Tô organizando aqui o meu... O meu canto da pernoite Psss Ai Porra, no meio das pernas Brincando em cima do meu plástico Vou colocar essa mala bem em cima ali Daquele pequeno tambor Pra não ficar perto do chão Pra esse cachorro não fazer ruasca as minhas coisas Tô dizendo, rapaz Aí, galera Porra, que o plástico não fica Tá de rabinho no meio das pernas, né? Tô novinha Bagunceira Tu é bagunceira, né? Eu briguei com você Porque você tava mexendo no meu plástico Sua folgada Tá dentro de você liberando Eu tenho Eu tenho muita Gratidão por estar Tendo O emprego Mas Mais uma vez Levando pra vocês aí Que tá começando Na profissão É isso assim, ó Quando eu vim pra cá Já foi falado Ó, lá não tem espaço Pra você ficar Leva o lugar Pra você se organizar Aí o O rapaz aqui Falou, não Vou colocar o selinho No barracão Das máquinas Você se importa? Eu falei, não Estou acostumado Ficar em barracão De máquina Olha aqui Vou ver na barraquinha Certo? Aí, ó Eu instalei aquela barraquinha Ali agora E aí eu tô esperando Ela correr um ar Vou ali na máquina Agora mesmo Buscar um bom ar Vou bater aí Dentro dela Pra ela ficar cheirosa E Ela é nova Tá com cheirinho De borracha Aí eu Colocar o colchãozinho As roupas de cama Tá tudo ali dentro Vou forrar Bacaninha Forrar em várias Várias vezes Vai ficar filé Vai ficar legal Aquele canto ali Tem um buraco Eu coloquei um pouco Mais pra cá Mas é isso aí, galera Ó Aí a traia do operador Essa é a traia do operador Aqui na missão Na fazenda, hein Galera É Não sai da cabeça Não sai da cabeça A ideia lá De adquirir O furgãozinho lá Eu estive olhando aí Tem furgãozinho Até de 60 mil reais Bão, sabe? Dá pra poder dar uma entrada E financiar o resto Não sei Tem mais caro um pouco Mas dá pra fazer isso Eu Eu preciso muito Resolver essa questão Isso aqui, ó Mais uma vez Eu repito Não tô reclamando, gente Eu sou grato por isso aqui Só que existe A gente pode melhorar, né? A gente pode melhorar Eu tô O tempo todo Sonhando Em estar Com o meu furgãozinho Aqui estacionado Com o colchãozinho lá dentro Tudo organizadinho Meus trens Pra poder eu ficar Sossegado Aqui é perigoso Aqui fora Tem cobra, né? Ficar sempre com a barraquinha fechada Mas mesmo assim Fala, cowboy Vai sair no vídeo É, eu tô É, o hotel 5 estrela mesmo Porque é o melhor que tem, hein? Melhor do que E aí? Se eu Se não fosse aqui Vai ser o quê? Né? Mas dormindo na rede Faz frio Madrugada Não aguenta Engraçado Que a gente dorme Eu dormia no garimpo Na rede E eu não sentia tanto frio Assim É porque ficava Dentro das matas, né? Aqui Numa área aberta De madrugada Na rede Não dá certo, não? Pessoal Eu tava pensando aqui, ó Conversando com Alguns inscritos do canal aí De nós fazer Uma campanha De arrecadação Pra Aquisição Dessa 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 van Desse furgão Diz aí no comentário O que que vocês acham Da ideia Somos mais de 118 mil Mil inscritos Se cada um aí Contribuir com um real Se a metade Contribuir com um real Eu compro Eu compro O furgão E E aí fica bamba, hein? É isso aí, pessoal Finalizando esse vídeo Por aqui Tá aí, ó A traia do operador Pra mais uma missão Vou ali buscar o bom ar Bater ali dentro E deixar tudo Beleza Tudo de bom Gratidão Gratidão sempre E aí Obrigado.